Ok galera, boa tarde. Eu sou o Vini Castro. É com muita alegria que a gente vai começar uma sessão no meu canal no Youtube, Vinicius Castro, chamada a guitarrista que tenta. Hoje o tema é guitarrista que tenta não ser um contribuinte da era ostentation. Bom, o que vem a ser era ostentation? A era ostentation é um período mais precisamente do século XXI, onde os músicos, mais precisamente os guitarristas, eles dão extrema ênfase a supervalorização de equipamentos caros. Sabe? Vamos fazer a distinção. Equipamentos caros, equipamentos bons. A valorização está basicamente em cima disso. Porque se fosse só em cima de equipamentos bons, a gente não via tanto ao E em cima de equipamentos caros. A galera prefere, sabe? Ficar fazendo poste no Fórum Cifra Clube de equipamentos, sabe? De 5 mil reais, de 2 mil reais, do que pegar um equipamento modesto, sabe? Um pedal digital de lei da BOIS, por exemplo, usado e, sabe? Bater em cima daquela tecla. Então, a era ostentation é isso. A supervalorização de equipamentos caros, deixando de lado, sabe? A boa música, priorizando o pleno consumo, né? Ou seja, vale muito mais para o guitarrista ou para o músico comprar aquele equipamento caro do que simplesmente eles são bons músicos. Aí, às vezes, tu vê o cara postar uns equipamentos no Facebook ou no YouTube, aí o cara, ah, me sentiria realizado com, sabe? Com equipamento desse, com o JCM 800, porra, mas tu nunca... Aí, raramente, tu vê os caras falando, ah, me sentiria realizado se eu pudesse tocar esse leak de pentatônicas modais do Ardanui. Então, eu creio que vocês entenderam, né? A galera está valorizando mais equipamento, sabe? Do que... do que a boa música, né? Isso vale para guitarras, pedais, cabos, correias, até palhetas, sabe? Equipamento caro hoje é o supra-sumo. Parece assim que se... o guitarrista só vai ser bom, só vai estar no nível do Eduardo Ardanui, do que cloreiro se ele tiver um Mesa Bulge Tripol Red Fire, um pedal da TC Electronic de Delay, um Marshall JCM 800, um estúdio igual o do Malmich, né? Que é a sala da condenação, é... uma Fender americana da década de 70, uma Gibson Les Paul Black Belt, enfim... Primeiro lugar, equipamento caro nunca foi pré-requisito para tirar o som, sabe? Um som excelente, som bom. É claro que o som fica muito melhor, né? A qualidade é indiscutível, mas isso, sabe? Isso não vai ser pré-requisito para o teu som ficar... Sabe? Perfeito. Não. Tu pode ter um equipamento mais barato e tirar um som... Sabe? Bom, um som legal. Um bom exemplo disso que eu quero dar, até trazendo para a minha cena aqui de São Luís, é o ilustre Marcones Pinto, né? Guitarrista conhecido aqui na cena de Fusion Jazz. O cara foi em 2010 lá para São Paulo, foi para a final do concurso Double Vision, que o Sidney Carvalho e o Alex Martins promoveram. Mas o cara detonou, velho. O cara arrebentou. O cara estava com uma Squire e uma Zoom G2. O cara tirou uma distorção, parecendo distorção valvulada. Entendeu? Aí a galera fica... Ah, não, mas não estava parecido. Vai se foder, meu. O som estava bom, cara. O som do cara estava legal. É claro, não dá para... Sabe? Não dá para comparar com uma distorção valvulada de um Bogueira, de um Bogner, Éxtase, saca? Mas estava um som super agradável. O cara... Pode procurar no YouTube Marcones Pinto no concurso Double Vision. Vocês vão ver o puta som que o cara tirou. Enfim, tantos outros guitarristas que eu não vou entrar nesse mérito, que tem equipamentos baratos e tiram um som bom. Enfim, é isso. Eu acho que... Eu costumo pensar que para um músico bom não tem equipamento ruim. Sabe? Eu acho que se o cara souber tirar som, o cara pega uma Boyz M-E25, o cara programa sons tão agradáveis quanto de uma Boyz GT-10. Saca? O cara tem que saber tirar som. O problema é que os contribuintes da Ostentation Era, eles... Geralmente eles têm algumas características. Primeiro, quase sempre esses caras da Ostentation Era, eles não têm grana para comprar os equipamentos. E aí se fodem para comprar, vão rodar bolsinha na Guajajaras, dão o cu aí para comprar o pedal da TC Electronics, e aí compram. Compram. Ah, porque agora eu comprei o amp-valvulado, o BGCB... Não tem grana. Outro pressuposto é que os caras não fazem nada com música. Não dão aula, não tem banda, sabe? Os caras não... A contribuição deles para o mundo da música é inútil, mas para o mundo dos negócios sim. Os importadores, os caras que trabalham com importação, estão ganhando rios de dinheiro por causa desses caras. Então são essas duas características. Os caras não têm grana para comprar equipamento, e não têm uma música... Não é um músico, cara. É um ostentador. É um cara que, sabe? Ele só se aquieta, a vida dele só é melhor se ele tiver um Marshall JCM 800, um Mesabuji Ripple Rectifier, uma Ibanez Music Man, e tem que ser original. Ele tem que ir lá nos Estados Unidos comprar, na loja... Compra a tua equipe, fica na tua. Não está usando, empresta. Dá para quem quer usar. Porra, tem muita gente precisando aí de equipamento, cara. guitarristas sensacionais, precisando gravar. Mas não tem grana, pô. Não tem recurso para divulgar o trabalho ali. Nada contra. O cara faz o dinheiro dele, o que ele bem entender. Mas a gente faz uma crítica construtiva para o cara saber aproveitar a grana dele. Porra, o cara gasta rios de dinheiro em equipamento. Aí, sabe, podia sair com a família dele para comer um churrasco na churrascaria Laçador. Em vez de estar comprando equipamento que ele não vai usar, não usa, fica ostentando, fica se exibindo, em Facebook, Orkut, porra, Orkut, YouTube, Twitter. Sabe, não empresta para ninguém. É foda, cara. Então, a gente tem que acabar com essa era ostentation. Se cada um fizer a sua parte, sabe, porra, eu tenho... Ah, eu tenho um pedal da Behring, é de delay. Cara, tenta tirar o som. Vai no fórum Cifra Clube. Bota um tópico perguntando como é que tira o melhor som. Cara, se o pedal for muito ruim, aí realmente não vai dar. Mas, pô, se o pedal for mediano, tu vai tirar um som de mediano para bom, né, cara? Agora, porra, com essa bunda sentada no sofá e querendo que dinheiro caia do chão, tu não vai tirar som, tu não vai ser um músico melhor. Tem uma frase do Marcelo Barbosa, grande guitarrista do Amar, que ele fala que o melhor som é aquele que sai das suas mãos. Tu pode comprar N equipamentos, pode comprar a nova série da Bogueira, do Bogner, Éxtase, mas, bicho, se tu não tirar um puta som aqui, não vai adiantar, entendeu? Não vai adiantar, tu vai comprar equipamento, aí fica aquelas polas, tudo empilhado lá no teu quarto, às vezes, 12 mil reais de pedal, amp, para nada. Então, tem que ter sentido, pô, o teu investimento tem que ter sentido. Se tu quer só colecionar, beleza, mas fica na tua, não fica ostentando, não fica humilhando, cara, quem quer fazer música de verdade, sabe? Cara, tem muita gente nova aí, eu, graças a Deus, já sou um cara que estou tentando ser maduro, amadurecer, mas tem muito menino novo aí, que toca legal, já tira um timbre legal, sabe, sabe, improvisar legal, aí, porra, vê um vídeo do Torão, entendeu? Não tem maturidade para chegar aí, não, cara, pô, o Torão tem equipamentos massa, mas tem outros equipamentos mais baratos que eu posso tirar som, aí se frustra, pô. O Silas Fernandes estava até falando no último vídeo que eu postei lá no meu grupo do Guitar S&Z, que o consumismo hoje é um dos males da depressão, pô, um dos males que causa depressão. Então, então é isso, galera, façam música, priorizem a música, comprem equipamento, mas, sabe, tentem fazer música, pelo menos, deem, pelo menos ao prazer de tentar fazer música, sabe, de fazer o investimento, vale a pena, o investimento traz o retorno, quem sabe não possa surgir um grande guitarrista desses, um monte de equipamentos que vocês compraram, entendeu, então é minha torcida, estudem, priorizem canais de estudo, onde tem lições sobre guitarra, o YouTube está cheio, saca, filtra, sem preconceito, e, cara, deixa esse lance de equipamento, é, sabe, esse lance de equipamento como uma coisa, assim, importante, mas que não é o primeiro plano, é uma coisa que está ali na base, mas que não é o primeiro plano, o primeiro plano deve ser sempre a música, entendeu, não entra nessa onda, ah, eu vou lá na loja, da San Ash, eu vou lá olhar umas guitarras, bicho, tu não tem a mínima, noção, de, nem se em seis meses, tu vai comprar aquela guitarra, e aí tu vai lá na loja, fica lá, bicho, tu vai ficar frustrado, fazer o que, né, é isso aí galera, obrigado, espero que vocês tenham curtido, deem um joinha, se não gostou, podem dar o negativo, mas façam crítica construtiva, entendeu, porque a crítica destrutiva, ela sempre volta para você, obrigado galera, até a próxima, é isso aí, tchau,